Boa tarde! Está no ar o seu Diário Informativo. Foi notícia para o mundo o primeiro carregamento de cereais vindo do Porto da Ucrânia. Itália sofre com a seca extrema. Jovens, mulheres diminuem a diferença de gênero no mundo de trabalho. Notícias para acompanhar aqui no seu Diário Informativo. Esteja atualizado. Foi notícia para o mundo e não poderíamos deixar de passar aqui no Diário Informativo. O primeiro navio transportado de cereais partindo do Porto da Ucrânia, de Odíseas, confirma o primeiro-ministro da Turquia. Acompanhe. Já saiu do Porto Ucraniano de Odessa, no Mar Negro, o primeiro navio carregado com cereais. O cargueiro Razoni, com o pavilhão da Serra Leoa, deixou a cidade portuária da Ucrânia pouco depois das nove horas locais, sete horas em Lisboa, com destino ao Líbano. E, de acordo com a Organização das Nações Unidas, está a transportar mais de 26 mil toneladas de milho. A embarcação deve chegar a Istambul, na Turquia, na terça-feira. E, de acordo com o governo de Ankara, será inspecionado no Centro Comum de Coordenação, que foi inaugurado na quarta-feira passada, antes de ser autorizado a prosseguir viagem. Este é o primeiro navio a sair de um porto ucraniano após a assinatura, no dia 22 de julho, dos acordos para desbloquear as exportações de cereais. Segundo os dados da Ucrânia, cerca de 17 navios com mais de 600 mil toneladas de carga a bordo estarão ainda nos portos do país. O país da Itália sofre uma seca extrema. E os mais velhos garantem nunca terem visto uma coisa igual. Acompanhe. É verdadeiramente triste, porque é um sintomo claro da mancança de água. A Itália se mora de sed. A situação é especialmente dramática nos estes campos de arroz situados no norte do país. Normalmente, a estas alturas da temporada, todos estes campos deveriam ser um vergel. E, sem embargo, a falta de água desde o começo do verano está transformando miles de hectáreas de todos estes campos em algo parecido a um desierto. Os arrozais deveriam estar a estas alturas negados, mas o mudança climático se enraizou aqui. Os arrozais deveriam estar a estas alturas negados, mas o mudança aqui. Estes agricultores dizem que a metade da sua produção está perdida. A sequia colocou de rodillas a Itália o maior produtor de arroz da Europa. Empegni economici, oltretudo con le spese aumentate, i costi dell'energia, basti pensare del 50% rispetto al prezzo del gasolio. E i prezzi dei concimi, que son addirittura quadruplicati, potete immaginare l'esposizione de cada empresa singola rispetto agli investimenti fatti, al ritorno que, purtroppo, oggi possiamo já certificar que non ci será. Questa è una risaia dove, abitualmente, si sentivano gracchiare le rane, libellule, e quindi anche tutta la fauna che è legata al ecosistema è definitivamente compromessa. Ante la que considera sequia más grave de los últimos 70 años, el gobierno italiano ha declarado el estado de emergencia en 5 regiones del norte. Los residentes me dicen que son conscientes de la gravedad de la situazione e se dicen sorprendidos. Su pueblo está al pie mismo de los Alpes. Esto era el país del agua, siempre ha estado el país del agua. Noi habíamos fuentes, entonces no hubo ningún problema de dificultad. Dicemos que las décisiones eran diferentes, el clima era diferente, pero este país en particular, en toda la Valle, era el que llevaba más agua. Entonces no hubo estos problemas. La diferencia trae a diferencia. Jovenes mujeres hacen la diferencia del género nel mercado del lavoro. Acompanhe. Duas jovenes mujeres de extremos opostos da Europa, ambas aspirantes a líderes empresariais de amanhã. O meu nome é Consolata Lozana, tenho 21 anos e sou de Turim, Itália. O meu grande interesse é a sustentabilidade e gostaria de trabalhar em empresas com o propósito do cuidado pelo ambiente. Olá, o meu nome é Abubukola Adeboali, abreviado por Bucky, tenho 23 anos, sou da Kildar, Irlanda e a minha paixão é garantir que as mulheres e as pessoas de cor tenham acesso a tudo na sociedade. Bucky e Consolata estão em Praga com outras 27 jovens estudantes da União Europeia, dos Balcãs Ocidentais e da Ucrânia. Aqui na Escola de Verão para a Liderança Feminina na Era Digital, organizada pela empresa tecnológica Huawei. Na Huawei estamos a tentar fazer com que as nossas escolas equipem as mulheres com as ferramentas e as competências que necessitam não só para moldar, mas também para liderar a revolução digital. A minha opinião sobre a questão da igualdade é que não é tão simples quanto pensamos. Por exemplo, quando olhamos para a questão da igualdade de género, estamos a olhar não apenas para as mulheres, mas para as mulheres de cor, mulheres com deficiências e muito para além disso. A pretensão é fundamental. Precisamos de trabalhar na igualdade salarial entre homens e mulheres, numa carreira justa. Precisamos de trabalhar no equilíbrio trabalho-vida. A situação é realmente assustadora. Alterações climáticas, sustentabilidade, a transição energética, tudo para um debate enquanto estas jovens mulheres procuram moldar a Europa de amanhã. Foi um prazer mantê-lo atualizado e informado aqui no seu diário informativo. E não se esqueçam, amanhã, pela manhã, bem cedo, às sete horas, Samuel atende em sua companhia. Aquele programa que te tira da cama, aquele programa que te torna animado no começo do dia. Até amanhã, à mesma hora, com Conceição Cabea no Sala Canal. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri